Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal E vou falar sobre a suspensão do Peugeot 307, pessoal Não sei se dá para ouvir uns barulhinhos que o meu está fazendo Parece que está com problema na suspensão Eu não fui na mecânica ainda porque esse barulho começou Faz uns dois dias, mais ou menos, não tive tempo para levar Mas eu vou estar levando e filmando em um próximo vídeo para vocês, pessoal Se é realmente suspensão ou não O molejo do carro não está muito legal, não Eu vou levar até um local lá e vou tentar mostrar, fazer o teste para vocês Um teste que dizem que não é certo Para saber se o amortecedor está ruim ou não Você mexe com o carro e vê se ele tem um molejo ou não Eu estava agora fazendo a aula de moto na autoescola Então eu estou aproveitando para sair e filmar para vocês Vai ter vídeo aí da autoescola também Fazendo as aulas de moto, pessoal E é isso aí, aos poucos a gente vai fazendo vídeo e trazendo conteúdo para vocês Se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixe seu like Que ajuda demais, 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 pessoal Eu vou estar trazendo muito vídeo legal aí para vocês Não dá para enxergar nada porque tem o carro lá na frente Mas ainda bem que não cortamos a frente de ninguém E vamos meter marcha no 307 É um baita caro esse 307 Não vale a pena ter comprado ele Anda muito, tem muito conforto É um carro bem bacana, pessoal Eu vou ligar o ar um minutinho aqui Só para refrescar dentro Ficou muito abafado Aqui na minha cidade está frio do lado de fora do carro Mas eu fechei tudo e ficou muito quente Tem um buraco onde desviar Então é para notar que ele está fazendo os barulhinhos, eu acho, na câmera Eu vou pegar uma rua de calçamento lá E vou chegar em um lugar lá Vou fazer um teste aí para vocês Um trechinho pequeno lá de calçamento Ele ficou tremendo assim porque eu deixei na segunda marcha E ele estava querendo apagar E eu em vez de voltar para a primeira Eu deixei em segunda, tá, pessoal O cara não tem problema, tá? Antes que vocês comentem, né, que o cara está com problema O problema foi o meu pé mesmo aí Estou muito feliz Fui muito bem na autoescola, pessoal Estou fazendo as aulas ainda, né Mas estou indo muito bem nas aulas de moto Bacana mesmo Eu sou um cara apaixonado por moto Mas só agora, né, acabei entrando nesse mundo aí do Motociclismo E estou curtindo muito, pessoal Estou curtindo muito mesmo Para mim era um sonho, né Estar andando de moto E o 307 está completando aí um ano E quatro meses Com ele, pessoal Um ano e quatro meses já com esse 307 Fiquei cinco anos com o 206 O tempo passa muito rápido, pessoal Muito rápido 307 anda muito, pessoal Vou subir aqui para ver se dá para escutar o barulho, pessoal Daqui a pouco eu vou pegar um calçamento também Aqui eu não sei se vai dar para escutar muito o barulho Mas Ele faz um barulho bem estranho aí E eu tenho certeza que seja suspensão isso aí Porque o caro está sem moleja Eu não sei qual o valor que eu vou gastar Mas eu vou estar descobrindo E vou trazer tudo em vídeo para vocês, pessoal Olha, o caro é muito bom Ele está subindo em segundo aí, ó Tem muito motor esse cara Vamos pegar um calçamento aqui, ó Logo aí na frente vai ter uma Uma árvore de calçamento Mas eu acho que já deu para perceber Que ele está batendo bastante, pessoal Olha, vamos entrar aqui Agora eu não vou falar nada Só para vocês escutarem, pessoal Acho que deu para ouvir Eu baixei um pouco o vidro aí Espero que o vento não tenha atrapalhado a câmera, né Para vocês escutarem aí E saber se ele realmente está com problema na suspensão ou não E deixe seu comentário aí, né Se você acha que ele está com problema na suspensão Comenta aí abaixo Talvez você entenda mais Que eu ou tenho um 307 Já passou por esse problema, né Já sabe mais ou menos O sintoma que o caro apresenta, pessoal Eu vou ali no fundo em uma rua Ali no final de rua E vou tentar fazer aquele teste Do amortecedor para vocês verem De novo o caro quase apagou Eu tenho mania de Fechar a segunda e ir acelerando aos poucos E não pisar na embreagem Reduzir margem Aí, aí, ó Já tem até bicho aí na cidade Aquele senhorzinho ali Ele cuida de diversos bichos aí Bora aí pelo bairro Meu Deus, que baro que tem Nossa, vou construir aí já Tinha uma vez que eu vim Estava bem abandonado Nossa, já tem até um arame aí Será que passa? Eu acho que o caro não vai passar aí, pessoal Vou voltar Cheguei até a bater a câmera aí em cima Não vai passar aí no arame Tá muito alto Vou mandar pra ir no mato, mano Não pode isso, não pode Pessoal, eu vou cortar o vídeo aí rapidinho Vou achar um outro local aí Pra fazer aquele teste pra vocês Beleza, pessoal? Bom, pessoal Já achei um finalzão de rua aí Pra estar filmando para vocês Fazendo o teste Vamos ver se vai dar certo Se eu não me engano A chacoalha é assim Parece que tá sem molejo, cara Sei lá, tá muito estranho Gostaria que vocês comentassem abaixo, né Se tá certo isso Deixa eu tirar a câmera da cabeça aqui Pegar melhor pra vocês, pessoal Vou tentar fazer o teste Assim, a princípio parece que o cara não tem molejo E tá fazendo um barulho embaixo aí, ó É bem aquele mesmo estralo que eu falei pra vocês, pessoal 307 tá bonito Mas é uma pena tá fazendo esse barulho Provavelmente seja a suspensão Se for outra coisa, comenta aí Que eu quero saber, né Quero estar descobrindo, pessoal Eu vou levar na mecânica E vou ver bem certinho o que que é E já vou resolver Porque eu nunca deixo acumular as coisas no carro Então eu arrumo tudo que dá de problema Eu já vou consertando Já vou arrumando Não gosto de deixar o carro Desleixado, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, se inscreve aí no canal Deixe seu like Que é muito importante E ajuda muito o canal Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho